Oh, que garota boa Oh, que pequena fantástica Mas dizem que seu coração Que seu coração é de matéria plástica Oh, que garota boa Oh, que pequena fantástica Mas dizem que seu coração Que seu coração é de matéria plástica Poase americana Não fala o português Se fala o inglês causa dor Tem uma dúzia de biquínis E um vestido só Oh, que garota boa Oh, que pequena fantástica Mas dizem que seu coração Que seu coração é de matéria plástica Oh, que garota boa Oh, que pequena fantástica Mas dizem que seu coração Que seu coração é de matéria plástica Poase americana Não fala o português Se fala o inglês causa dor Tem uma dúzia de biquínis E um vestido só Poase americana Não fala o português Se fala o inglês causa dor Tem uma dúzia de biquínis E um vestido só Oh, que garota boa Oh, que garota boa Oh, que pequena fantástica Mas dizem que seu coração Que seu coração é de matéria plástica Oh, que garota boa Oh, que pequena fantástica Mas dizem que seu coração Que seu coração é de matéria plástica Que seu coração é de matéria plástica Que seu coração é de matéria plástica